Dorazil da Silva Oliveira Filho foi morto a tiros enquanto cobrava uma dívida. O crime aconteceu em um barco ancorado no rio Madeira. Segundo testemunhas, o autor dos disparos seria o filho de um dono de uma outra embarcação. Os dois discutiram e o suspeito atirou na vítima com uma pistola. Dorazil caiu no rio, conseguiu nadar e sair da água, mas o assassino pegou uma moto e seguiu a vítima. Dorazil levou dois tiros nas costas e após cair foi atingido com mais dois tiros na cabeça e morreu no local. O atirador fugiu de moto. Agentes da Delegacia de Crimes contra a Vida já identificaram o suspeito e nas próximas horas deverá prender o acusado.